E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Clone trazendo aqui pra vocês mais um vídeo pessoal E o vídeo de hoje ele é um vídeo que eu vou voltar naquele tema maravilhoso que vocês gostaram demais aqui no canal da caixa da GPP pessoal Só que o seguinte, no final desse vídeo daqui a pouco tem uma surpresa pra vocês Porque eu tô pensando em sortear aqueles celulares pra cá, vocês não sabem? Eu comprei uma caixa, olha lá, meu vizinho fazendo barulho, vamos sair um pouquinho mais pra lá Mas pra cá vocês não sabem pessoal, acho que uns dois meses atrás, um mês atrás, nem eu lembro quantos meses atrás Eu comprei uma caixa realmente que veio da Deep Web, eu comprei, eu acessei a Deep Web, mostrei pra vocês E na Deep Web tinha caixa de vários valores, tanto com 300 dólares, 500 dólares, 1000 dólares Enfim, depois de dois meses chegou aqui em casa, eu fiz um vídeo abrindo e tudo mais, mostrei pra vocês tudo bonitinho Agora pessoal eu vou dar uma saída, eu vou mostrar tipo meu dailyzinho pra vocês E daqui a pouco eu mostro pra vocês, pra cá vocês não viram esse vídeo, o que que veio nessa caixa Mas o que eu posso adiantar pra vocês, que veio uma coisa boa, que foi um celular pessoal Então tipo assim, entre aspas, eu poderia vender esse celular e tipo assim, recuperar praticamente o dinheiro que eu gastei na caixa Pra mim não faz muito sentido eles enviarem minha caixa, eu consegui vender o celular aqui no Brasil E tipo, recuperar o dinheiro da caixa, não faz muito sentido Fato é, se eu vendesse o celular, eu conseguiria recuperar a metade do dinheiro que eu tinha gasto na caixa da Deep Web Só que o que pessoal, muitas pessoas pediram, clone, por que você não dá esse celular, dá esse celular pra mim Eu recebi um monte de mensagem, clone, dá esse celular pra mim, eu tô precisando desse celular O que eu posso adiantar já nesse começo de vlog é, acompanha esse vídeo se por acaso você quer um celular bom né Porque eu nem sei qual na verdade com esse iPhone que eu tenho aqui Porque tipo assim, mano, vai ficar na caixa, vai ficar sem fazer nada e tipo assim, não tem pra que eu tá com esse celular Se eu posso ajudar um de vocês que estão precisando desse celular Então é o seguinte, agora eu vou ajudar a Carol, porque ela vai comprar um Apple Watch Se por acaso vocês não sabem, tipo um reloginho desse aqui E esse aqui pessoal, é o celular, na verdade eu já esqueci a senha, eu tenho que depois perguntar a senha pra Carol Mas ele tá funcionando normal, a única coisa é que veio da Deep Web Mas enfim pessoal, o que vocês acham dessa ideia que eu tive? Eu tive essa ideia a partir de algumas pessoas que me pediram esse celular, clone, eu aceito o celular do jeito que tá, tá ligado? Mas antes eu vou formatar esse celular, porque é muito importante, tipo, principalmente eu formatar antes de enviar pra vocês Porque veio da Deep Web né, então tipo, é bom a gente formatar antes de enviar pra vocês Mas o que eu tô pensando em fazer é um sorteio no meu Instagram Se você tá acompanhando esse vídeo, já acessa já o meu Instagram, que provavelmente tem alguma coisa Mas enfim, daqui a pouco eu mostro mais detalhes pra vocês, o que eu vou fazer em relação à caixa da Deep Web Olá amor, tudo bem? Tava conversando com o pessoal aqui, lembra da caixa da Deep Web? Yes Que faz uns dois meses, eu acho, que a gente não mexe Eu recebi um monte de mensagem de alguns inscritos falando Ah, por que você não doa esse celular, por que você não dá esse celular pra mim? Tipo assim, o celular não vai servir Fazendo uma limpeza espiritual É não, que eu falei que eu tô pensando em formatar e doar esse celular pra quem precisa mesmo Tipo, ah, eu preciso, sei lá, do celular pra trabalhar, eu preciso pra fazer tal coisa Então tipo assim, não é um puta de um celular Mas é um iPhone, né? Mas é um iPhone Mas vem o pessoal do Xiaomi dizer que é melhor Caraca, que susto É, o que eu disse, se a gente tivesse um Xiaomi, se viesse um Xiaomi aqui Ou se viesse um Samsung, se tivesse qualquer marca Eu ia fazer do meu jeito Mas o que você acha da ideia? Eu acho legal Vamos lá pegar seu iPod, depois a gente... É, a Carol vai comprar um relógiozinho desse aqui O meu tá parecendo do Faustão, mas tudo bem Então, o meu pulso é mais fino, daí eu vou pegar o menorzinho Mas eu tô pensando em tipo assim, sei lá, e queimar aquela caixa, tá ligado? Dá um fim naquela caixa Ah sim, por favor A gente queimou hoje aquela caixa e tipo, acabou Não tem o que fazer muito, né? Não, é que na verdade eu vou desistir, né? Aí pessoal, chegamos aqui no lugar A Carol já comprou... Peguei o meu reloginho Já pegou o reloginho dela aí Bonitinho, já tava empareando Eu pelo menos quero ir almoçar porque... Nossa, tô morrendo de fora Eu preciso gravar esse vídeo Depois eu preciso, eu tô pensando em gravar um outro vídeo também pra vocês A minha única dúvida é Onde que a gente vai almoçar? Às 4 da tarde São 3 e 20, né? Mas até a gente chegar no lugar Daí a noite, irmã, a noite ainda tem a ofa pra gravar pra vocês Vocês não sabem, eu tô... Eu tenho uma série de vídeos que eu faço aí pra vocês Que eu vou em lugares que me mandam lendas Eu procuro saber se é verdade Eu busco mais informações sobre a lenda Enfim, é uma parada bem da hora que eu faço Já teve a casa do Padres Já teve a Orphan também E vamos procurar uma coisa pra almoçar Pelo menos pra comer alguma coisa pra enganar Aí, galera, arrumei o carro Não sei se vocês viram, mas tava com o aviso de pressão dos pneus E você viu, eu fui tentar pegar pra encher o pneu, tá ligado? Eu uso o vídeo falando, mas não escutei o quê? Ah, não, não, eu tenho que ir porque senão o chefe me manda embora E agora não quer trabalhar Por conta do... Não, por conta dessa parada aqui que eu não posso falar Porque senão o YouTube corta Esse aqui é uma mascarazinha Você sabe o que eu tô falando, né, Mara? Mas vamos lá, ver se sumiu o aviso Aí, ó, sumiu o aviso, agora foi Aí, galera, chegamos aqui no... Mano, a gente não encontrou nenhum lugar Vamos ficar aqui na padaria, vamos comer alguma parada E a noite partir pra Orphan, pessoal Em breve aí tem um quase dos últimos episódios aí pra vocês Ela tentou não fazer a Minnie falar Porque ela fala, são três e quarenta e cinco A gente tá de máscara, porque a gente vai entrar agora na padaria Vamos lá, pessoal Esse aqui é o nosso cafezinho da tarde Almoço Almoço, cafezinho, né? Mas vamos comer E já vamos pra casa Porque a gente precisa ver a caixa da Deep Web lá, amor Pra queimar logo, tá? E vamos se livrar daquilo, pelo amor de Deus Olá, senhora Olá, senhora Que susto Tudo bem? Já tá... Que escuridão Já tá anatecendo Pega lá o celular Eu deixei pra carregar ali Ah, não, não, no lugarzinho ali Então, pessoal, basicamente o que a gente vai fazer nesse vídeo A caixa da Deep Web, ela tá aqui, inclusive, aqui no cantinho aqui, ó Eu vou separar com a Carol Ver o que que a gente vai... Vai queimar dela Porque ele... Eu quero me livrar, tá ligado? Ó, o telefone tá aqui Ó, o telefone... Ih, você lembra assim, inclusive? Eu não lembro, assim, é Tem que ver nos vídeos 060917, eu acho Ô, louco, foi de primeira Tá, já... Tá, já... Já... Vamos ver primeiro aqui Daí a gente fez isso daí Tá? Troço aqui, ó Acho que só jogar fora resolve Arrancar esses fios tudo aqui Tá, vamos separar aqui, ó Onde a gente joga no lixo É, não, visualizinho, não vamos queimar Vamos jogar... Pedra não ajuda aqui, não Pedra também, não Separa tudo porque depois a gente vai ter que jogar no lixo, né? É, esses livros aqui... Você vai querer guardar alguma coisa ou não? Nada Eu quero me livrar, não quero mais esse assunto de deepweb, né? Tá, então os livros... Acho que esse treino daqui dá pra gente jogar fora sem queimar porque não adianta Isso aqui também é lixo Então isso aqui queima, o resto é lixo Tá Como tá bem escuro já... Vamos colocar aqui no meio Que aí não sobe tanta fumaça pra casa Vamos tacar um álcool aí, né? Tá, você vai tirar esses plásticos aqui porque senão vai subir muito Tá Tem que jogar mais ali no meio, amor, né? Nos tecidos Aí Acho que deu Tudo segurança, tá ligado? Eu vou queimar aqui e a gente vai manter distância O drone já tá ali, ó Olha ali, amor Queima lá Então vamos lá Muito bom Foi? Não tá pegado Tá tentando muito Vai pegar Pegou Só que é capaz de apagar ainda por causa do vento Não dá pra ver aqui, mas tá indo Não pode abafar muito Tá Já pegou na caixa já Desse lado aqui Se você olhar Nossa senhora Eu não sei se dá pra ver A caixa se resumiu a isso Agora Eu acho que os livros Ah não, queimou o livro sim Queimou tudo, né? Queimou Não sei se vocês estão conseguindo ver direito Mas o livro tava aqui, ó Tá bem preto Pessoal, é o seguinte Eu queimi a caixa pra, tipo, encerrar Esse assunto Porque, tipo Ficou prolongando isso e não tem motivo Me prologou demais e não teve tanto motivo Mas é mais pra, tipo, assim A gente descarta qualquer coisa Eu vou pegar todo esse lixo aqui Vou jogar depois fora E, basicamente isso O iPhone Eu vou tirar uma foto daqui a pouco Vai lá no meu Instagram E comenta Por que você deve ganhar esse iPhone A melhor resposta Eu vou escolher E lá no meu feed Vai ter a data e o horário bonitinho Que a pessoa vai tá ganhando Esse iPhone A caixa já Já não tá mais Não há mais uma caixa, né? São cinzas É basicamente isso, velho Olha lá, pessoal A caixa eu vou apagar com a... Cuidado Nossa, virou É o livro Ó Olha lá Vou... Eu vou pegar esse lixo com a Carol agora Daí a gente vai formatar o celular lá dentro Mas... Vamos colocar já Agora? Não, acho que se a gente colocar agora Vai que ir no meu saco, não? Gente, mas deve ter Espera um pouco Vamos formatar lá dentro Depois que quando acabar o vídeo A gente recorre Tá, tem que pegar o drone aqui também Nossa, a fumaceira que tá fazendo Pessoal, eu tirei algumas fotos aqui Provavelmente é alguma dessas Que vai pro feed lá no meu Instagram Então já corre Já lá no feed Como é que vai funcionar Antes a Carol ali ver Como é que faz pra formatar Clica no botão de gostei Nesse vídeo aqui Por quê? Porque daqui você já vai pro meu Instagram E lá no Instagram Você vai precisar cumprir também Algumas regras Vai tá tudo na descrição Explicando Coloca lá Comenta na última foto Porque aí você deve ganhar Esse iPhone Qual que é esse iPhone, amor? Eu acho que é iPhone 6 Não é um presentão nosso É um iPhone X Mas tipo assim É melhor do que eu vender E pegar o dinheiro Ó, é um iPhone 6 Tipo, é um iPhone básico Tipo É um iPhone, né? É um iPhone, pô É um iPhone Então tipo Eu acho que já é um presentão Pra vocês aqui que me segue Tipo assim Participa pra ganhar Basicamente isso As regras do sorteio Vão tá na legenda da foto Tá? Não é na descrição Acho que você falou Descrição É na legenda da foto É lá no Instagram Vai lá no Instagram Me segue e tudo mais Enfim, vamos lá Eu só quero ver aqui no meu Porque tá em português Acho que é resetar Aqui Apagar conteúdo e ajuste Explicamente o segundo Depois é pra mudar Essa mais linda Olha lá Ele vai resetar de fábrica E aí a gente vai ter que colocar O idioma do país, né? Uhum E aí acho que daí a gente Mas olha pessoal Eu não vou mostrar Ele tá até com película Ó, tem até película Meio pior Nem tinha visto, velho Também não tinha visto não E é basicamente isso, pessoal Eu vou encerrando Esse vídeo por aqui Tem que limpar aquela Bagunceira lá fora, né amor? Não, mas isso a gente já faz Vai lá pro meu Instagram Me segue no Instagram É muito importante Pra você participar desse sorteio Tamo junto Muito obrigado A todo mundo que acompanhou Essa saga da caixa da Deep Web Mas estamos encerrando A partir de agora Tamo junto Valeu E é nóis Olha lá pessoal O iPhone resetado Bonitinho aqui pra vocês Vou deixar do jeito que tá Nem vou mexer Eu só desligar ele Tá um álcool gel Um álcool 70 Um asquerosene Não consigo desligar Pode tentar tirar Tudo de ruim que tiver aqui E eu vou tirar essa película Mesmo que esteja protegendo Eu não sei o que tem embaixo Então pessoal É isso Eu vou fazer uma oração Nesse celular Antes de enviar pra vocês Podem ficar tranquilos Vou mandar pra me benzer Tá aí o álcool Eu tô tirando a película Aqui pra poder limpar A tela dele Que a gente não sabe O que tem embaixo Dessa película Qualquer coisa Põe de novo Se não quebrar Quebrou Beleza Não Mas vamos mandar Bonitinho pra vocês Tchau 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 Tchau